A câmera tá acabando a bateria um pouco, então a gente vai ter que ir na mão de Deus e torcer pra não acabar essa bateria no meio do vídeo. Oremos! Começando mais um vídeo neste canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e esse daqui é o Estúdio React. Isso mesmo, aqui a gente faz resenha de música, de coisas, do mundo musical, trazemos informações quando possível e sempre estamos aqui discutindo alguma coisa nova. E hoje não poderia ser diferente. Antes de eu falar quem eu estou trazendo hoje, que realmente é uma grande novidade de várias formas, porém eu preciso pedir pra que vocês se inscrevam nesse canal. Aqui tá virando uma comunidade muito massa, tá todo mundo comentando embaixo, discutindo, tá super legal e vamos fazer isso crescer cada vez mais. Então eu preciso que você se inscreva neste canalzinho, curta pra ajudar no engajamento, compartilha com os amigos, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E claro, me siga lá nas redes sociais, porque lá eu também tô sempre fazendo uma palhaçada, dá pra interagir porque tem várias formas de... Tem mais ferramentas de interação, então as redes sociais é o caminho pra gente ter uma interação, pra você me mandar o seu artista que você quer que eu reaja. Vai lá na rede social. Tem a rede social roxinha de streaming aqui também, que lá tá rolando uns conteúdos também, então você já me segue lá. E eu estou trazendo hoje ninguém mais, ninguém menos do que Selena Gomez. Mas não é Selena Gomez normalmente, é Selena Gomez com um single em espanhol. Vocês estavam preparados para um single em espanhol? Eu não estava, eu não sabia nem que a Selena Gomez falava espanhol, apesar de ter o nome Gomez. Tem algum rolê aí, né? Enfim, não conostrou mucho. Porém, estou aqui para reagir a esse clipe, que é um single que já veio com um clipe. Não sei se vai vir um CD todo em espanhol ou se vai ser misto. Mas eu estava curioso, estou curioso e vou fazer esse react, essa resenha, para nós, para nós outros, tá? Então nós vamos de Selena Gomez, De Una Vez, é o nome do single, Play. Tínhamos um cristal, um coração, agora ela acordou, a Bela Adormecida, será? Meio Spanish Girl. O visual está bem bonito já, já posso adiantar que o visual está bonito. E esse visual, estilo mexicano, estilo espanha, cara, eu amo, amo. Ah, latinos-americanos, né? Nós nos entendemos. Sentiu uma referência, Rosalia, porque Rosalia parece que tem uns trampos meio que nessa vibe, né? Não acompanhei todos os trampos dela, só vi algumas coisas assim. Mas está numa pegada assim também, hein? Um tomzinho do reggaeton já ali, né? Uma vibezinha. Cara, é super legal usar um ambiente. Vocês sabem, quem já acompanha aqui há um tempinho, sabe que eu sou muito paga-pau de quem faz no mesmo ambiente um clipe e consegue prender. E esse daqui ainda tem a inserção de coisas virtuais e visuais, né? Os efeitos, tal. Aqui agora uma mesa, refletindo ela com nuvens, bagulho, tá massa. Nem parece ela, né? Tipo assim, vocalmente você pensa... Nossa, essa é a Selena Gomez. Mas tipo assim, quando começa a falar espanhol, aí você dá uma bugada. Caramba, a Selena Gomez cantando espanhol. Olha que take bonito. Lindo take. Pra dar uma ideia de um plano sequência, né? Mas não é um plano sequência porque tem cortes, mas é uma ideia legal. Fica uma vibe bem legal. Matilda. Tá bem legal esses takes. Tá bem interessante, cara. Tá visualmente muito lindo. O mundo acho que tá acabando um pouco nesse clipe. Olha que efeito visual de qualidade, viu? De qualidade. Coração tá se fechando, acho que ela tá se curando. Olha, será que essa é a capa do disco ou é a capa do single? Tá super legal. Que final diferente. Olha, vai ter um final além do final. Olha, vai ter um final além do final. Baila Comigo é a próxima música ou é uma continuação? Tipo, vai continuar. Muito bem, terminamos com esse mistério. Selena Gomez trazendo aí o seu single espanhol, seu primeiro single espanhol. Muito cheio de reggaeton ali, só que numa pegada mais melancólica. Acho que ela estava se curando de alguma coisa. Cara, escutar Selena cantando em espanhol, eu nunca escutei. Ela deve ter tido alguma música em espanhol, porque todos esses artistas, uma hora ou outra, fazem uma versão de uma música em espanhol ou lançam uma música em espanhol. Mas ela, parece que esse é o primeiro disco que ela realmente está se dedicando ao espanhol de uma forma mais natural, autoral dela mesmo assim. Pelo que eu vi por cima. Se eu estiver errado, comenta aqui embaixo já me corrigindo. Eu gostei. Eu falei pra vocês que ficou meio aquela sensação de Selena Gomez. Cantando em espanhol, peraí, não é Selena Gomez, é Selena Gomez. Você tem o tom dela, todas as coisas dela, só que a língua influencia muito também, né? Na voz da pessoa, as palavras saem de uma forma diferente. Então o tom é de uma forma diferente. Mas eu gostei, gostei. Achei bem limpo assim, um som bem limpo. Bem som pra ver qual que é o terreno mesmo. Não é nada muito forte, não é nada muito absurdo. Mas é uma coisa muito bem feita. O clipe é muito bonito. Tem todas as cores, tem toda a questão latina que eu amo, que são as cores. As estampas. Ela com o vestido florido, sabe? Ela fazendo referências em quadros, assim, que eu achei, por exemplo, a hora que ela vai no banheiro. Eu acho que dá uma referência a Frida Kahlo. Será que tem alguma coisa nesse fundo aí? Tem essas referências? Que eu acho muito legal e acho que combina muito. E eu acho muito bom que ela tenha feito esse primeiro single nessa pegada. Porque realmente, pra não ser um impacto tão forte, sabe? Pra você ter essa estranheza de... Poxa, é a Selena Gomez, mas Selena Gomez cantando em espanhol. Como a voz dela? Como as palavras saem diferentes? Como, entendeu? Porque acho que se ela fosse com muita força, já fosse pra um single muito forte em espanhol, talvez as pessoas rejeitassem de cara. Não gostassem. Talvez exista realmente um preconceito dentro das pessoas. Principalmente nos Estados Unidos com os latinos. E ela cantando em espanhol, talvez a galera desse uma retraída, né? E ela veio com esse single, né? De uma vez. Que é uma coisa muito delicada, muito bonita. Tem um ritmozinho de reggaeton muito tranquilinho ali. Pra também não dar aquela assustada na galera que vai chegar. E a Selena tá mandando um reggaeton ali do nada, né? Tipo assim... E é uma coisa que acho que é muito a cara dela, sabe? Muito a vibe dela mesmo. Tem toda uma história. Acho que é um coração... É uma ferida que ela tá curando ali no coração e no final o coração se fecha. Como se ela tivesse superado. E aí termina com um baila comigo. Que eu não sei se é tipo uma continuação. Tipo, vai continuar. Ou se é um nome da próxima música. Se é meio que isso. Se vai ter mais baladas dentro desse CD. Eu estou curioso. E eu achei que ela foi na medida certa. Ela fez o que ela tinha que fazer. Um single, um enxuto. Sóbrio. Mostrando qual que vai ser o rolê. Vou cantar em espanhol. E é isso aí. Vocês vão ter que lidar. A minha mudança vai ser essa. E ela com a voz dela impecável. E ainda nem mostrando toda a potência vocal. Que a gente sabe que Selenita Gomes tem. Tá? Que eu acho que vai vir mais pra frente. E eu espero que tenha coisas que eu gosto na nossa América. Da nossa vibe latina aqui. Que é uma coisa mais forte. De um tango. Uma coisa forte mesmo, sabe? No sangue latino fervendo. Talvez uma música de amor bem sofrida. No estilo latino. Que é lindo. Lindo, lindo, lindo. E eu estou esperando desse disco dela. Coisas maravilhosas. Não sei se já saiu. Ou se ainda vai sair. Não estou por dentro disso. Deixem aqui nos comentários. E se essa era chegar de forma definitiva. De vir só uma era em espanhol. Estarei aqui aguardando, dona Selena Gomes. Você fazer clipes e músicas. Que eu estarei aqui aguardando. Pra fazer uma resenha. Porque eu gostei bastante. Eu acho que vai vir muita coisa aí. Procure saber. Procure saber. Terminando mais uma resenha aqui. Reagimos e fizemos uma resenha de Selena Gomes de uma vez. Selena Gomes de uma vez. Entrando pra vibe latina, entendeu? Saindo da vibe americana e vindo com um disco latino. Será? Será que esse vai ser o objetivo? Olha, eu gostei bastante. Já deixei aqui a resenha. E vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se eu deixei passar alguma coisa. Se tem uma referência misteriosa. Porque agora está todo mundo fazendo uma referência misteriosa. Está todo mundo trazendo coisas aí. Ela terminou meio misteriosa ali no final. Vai ter uma continuação. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai ser. Se você já tem aí seus palpites. Se eu deixei passar alguma coisa. Deixa no comentário. E obviamente se inscreva neste canal. Ativa o sininho. Curta pra ajudar no engajamento. Sabe? Manda pros amigos. Manda pra todo mundo. Porque aqui é uma comunidade. E está ficando muito legal. Estou gostando bastante da interação de todo mundo. Vou tentar fazer o react que todo mundo me mandar. Sabe? A gente está aí trabalhando nisso. Com cronogramas e tudo. Claro, me siga nas redes sociais. Porque lá eu também posto várias coisas. Umas loucuras. Lá a gente comenta. Lá tem mais ferramenta de interação. Vocês podem me mandar mais músicas. Me falarem o que vocês estão achando dos conteúdos. E das suas percepções dos artistas. Estou lá nas redes sociais. A rede social de streaming roxinha. Também estou lá. Então você vem no link na descrição. E já me segue lá. Porque vai começar a rolar uns conteúdos musicais lá também. Que eu acho que eu ainda vou trazer um vídeo aqui. Para explicar melhor o que vai rolar por lá. Então se você curtir esse formato. Vá lá na rede social roxinha de streaming. Que eu estarei por lá. Tá bom? Então você ajuda aí o seu tio. Que a gente vai sempre estar trazendo coisa nova. Então procure saber. Procure saber dos conteúdos.